Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Corinthians, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, informação é aqui. Mas antes de falarmos aí sobre dois assuntos importantes, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto no fim do vídeo e comente sobre a nossa matéria, porque quem comentar com 10 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio especial, um presente para o amigo do canal, tá bom? Então vamos falar sobre uma medida importante que foi tomada pela promotoria da Espanha em relação ao caso Vini Júnior. Aquele caso que em janeiro de 2023, torcedores colocaram um boneco pendurado num viaduto com a camisa do Real Madrid, do Vini Júnior simulando um enforcamento do jogador, gerou investigação e gerou a prisão de 4 pessoas. Essas 4 pessoas estão respondendo em liberdade porque pagaram fianças de 32 mil euros cada um. Então estão respondendo em liberdade. Porém, a promotoria pediu 4 anos de prisão para esses indivíduos. Esses indivíduos, inclusive, estão proibidos de ir ao estádio do Real Madrid e do Atlético de Madrid, além de uma medida cautelar de distanciamento do jogador. Então eles estão aí fora das zonas desportivas e têm que ficar longe do Vini Júnior. Então espero que eles sejam punidos, que peguem os 4 anos aí de prisão para que sejam exemplos contra esses atos racistas. A justiça espanhola passou da hora de agir firme e forte contra esses imbecis. Essa é a realidade. Agora uma curiosidade aqui, uma curiosidade do futebol brasileiro. Vocês sabem que nós temos 3 times podendo aí vencer o campeonato nesta quarta-feira. Mas também sabemos que o Palmeiras é praticamente campeão. Mas sabemos que matematicamente falando, duas situações ainda correm riscos aí de título para times adversários. É o caso do Flamengo, que precisa tirar um saldo de 15 gols. Missão também praticamente impossível. Assim como é quase impossível o Palmeiras perder o título. Mas nós temos o caso do Atlético Mineiro, que tem 8 gols de diferença em relação ao Palmeiras. Então o Atlético Mineiro teria que tirar essa diferença. O Palmeiras poderia, por exemplo, perder de 4 a 0 e o Atlético ganhando de 4 a 0. O título fica com o Atlético Mineiro. É possível? É possível. Mas não é algo que possa acontecer com tanta clareza, não é verdade? Até porque o Cruzeiro é o adversário do Atlético. Que força vai ter o Cruzeiro para querer ganhar um jogo, já que ele não vai ser rebaixado para beneficiar o Atlético Mineiro? Será muito difícil. Mesmo assim, a CBF adotou a medida de fazer 3 taças do Campeonato Brasileiro e enviar para os 3 estádios. Vai enviar para o Mineirão no jogo Cruzeiro e Palmeiras. Vai enviar para o jogo São Paulo e Flamengo no Morumbi. E vai enviar também para o jogo lá na Bahia, entre Bahia e Atlético Mineiro. Além disso, vai mandar 65 medalhas para cada estádio. E o time campeão ainda poderá pedir 50 medalhas extras. Que, aliás, já estão confeccionadas. Porque vão acabar sobrando 130 medalhas de campeão brasileiro. Uma vez que só 65 serão distribuídas. Onde o time será o campeão, muito provavelmente, no Mineirão. Isso aí em termos de notícia, de matemática e informação para vocês. Tá bom? E aí eu pergunto para você e eu gostaria que você comentasse aqui. Você acredita que o Palmeiras pode perder esse título de bicampeão brasileiro em 2023? Você crê que essa taça será entregue no Morumbi ou no Mineirão? Comente aí. Veja aí e fale para mim o que você achou dessa atitude da CBF. Você achou isso legal? É pura hipocrisia? Gastar o dinheiro à toa? Eu acredito que não. Pelo menos ficam duas taças aí guardadas para os outros dois anos. Desde que você mude a nomenclatura depois, fica fácil ali a plaquinha de campeão de 24 e de 25. Já as medalhas é um pouco diferente, porque ela talvez seja aconhada na própria descrição da medalha. Talvez se esse material fosse reciclado depois, as faixinhas, feitas novas faixinhas para o ano que vem. Eu não sei. Isso é um problema da CBF. Ela pode, de repente, vender essas medalhas no site dela? Por que não, né? Mas comente aí o que você achou, tá bom? Para a gente. E incentive o nosso canal. Gostou da informação? Foi uma informação diferente? Deixa aquele like maroto aí. Se inscreva no canal. Com 10 mil inscritos aí, amigos do canal, vamos fazer um sorteio bem bacana para vocês aqui. E, claro, né, se inscrito acione o sininho de notificações, compartilhe com os amigos e com a família. Um grande abraço. Valeu!